O Malandro mesmo é aquele gato O Malandro mesmo é aquele motorista Que puxou no 120 na reta, na pista Se a curva pinta cor no perigo Reduz o seu carro pra 30 O Malandro mesmo é a formiga Que armazena comida pra quando não tiver E que no frio, no inverno, quando ele vier Tem alimentação de sobra pra quando quiser Há profissões em que o sucesso consiste Exatamente em aparecer A malandragem é diferente, vou dizer por quê É no silêncio que o malandro come e ninguém vê E papa tudo e ninguém vê E janta tudo e ninguém vê Malandro mesmo é aquele gato Que ensinou os sete pulos do gato Pro amigo da onça E escapou pelo oitavo gato O último pulo do gato Malandro mesmo é aquele motorista Que puxou no 120 na reta, na pista Se a curva pinta cor no perigo Reduz o seu carro pra 30 Malandro mesmo é aquele gato Malandro mesmo é a formiga Que armazena comida pra quando não tiver E que no frio, no inverno, quando ele vier Tem alimentação de sobra pra quando quiser Há profissões em que o sucesso consiste Exatamente em aparecer Na malandragem é diferente, vou dizer por quê É no silêncio que o malandro come e ninguém vê E papa tudo e ninguém vê E janta tudo e ninguém vê Hum, hum, hum Uh, oh, oh Hum, hum, hum